Música O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, tem um convite especial. Música Está se aproximando o sexto mutirão de comunicação do Regional Nordeste 2, o Multicom. Eu convido você, que é agente da PASCOM em sua paróquia, porque atua na área de comunicação em geral, a participar desse evento que vai discutir um tema importante, a cultura do encontro e as novas formas de comunicação para uma transformação social. Haverá palestras, mesas redondas, seminários e oficinas, com participação de profissionais gabaritados, vindos, inclusive, de outros estados. Não perca a oportunidade de alargar os horizontes e contribuir com uma comunicação melhor para o crescimento da igreja. Faça sua inscrição pelo site. O sexto Multicom vai ser realizado de 14 a 16 de outubro, na Universidade Católica de Pernambuco, no Recife. Nós ficaremos felizes em recebê-lo. Música 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 Música